Vamos dar sequência ao nosso curso e hoje, de certa forma, nós vamos ver como elaborar uma nota de entrega. A nota de entrega é um documento que certifica a entrega de determinados materiais ou produtos a uma pessoa ou a uma empresa, onde necessariamente ou obrigatoriamente vão explícitos o número, bem como o nome, dos produtos e as legíveis assinaturas, tanto de quem entrega como de quem recebe os mesmos produtos. Então vamos em nova nota de entrega, a partir daqui temos a data de entrega, podemos exatamente escolher ou definir a data, também podemos criar uma referência para todas as notas que forem lavadas aqui neste programa. Vamos então selecionar o cliente, direção municipal à educação, e que nos fez aquela solicitação, ou seja, recomenda. Então nós vamos aqui entregar os mesmos equipamentos, entrega de equipamentos, por exemplo, informáticos. informáticos, informáticos. Temos aí um computador, temos computador, a quantidade são 5, temos aqui impressoras, a quantidade são 3, temos aqui tinteiro, também são 5 pares, temos aqui resmas de papéis, resmas de papéis A4, podem ser 12, e podemos ainda meter envelopes, 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 e de uso corrente, vendas de equipamentos informáticos e de uso corrente, agora está correto. Podemos exatamente adicionar um título customizado, como por exemplo, nota de entrega, nota de entrega, número 2, barra, 2023, feito isso, ainda assim, se nós criarmos a nossa nota de entrega, teremos dificuldades então de encontrar um espaço para as devidas assinaturas, como podemos simular a lapisera ou a esferográfica, mas que de certa forma não, ou seja, vai tirar a estética do nosso trabalho, então podemos editar, como eu digo sempre, a criatividade para este serviço é fundamental, como por exemplo, aqui em local de entrega, nós podemos simular algumas questões, ou seja, podemos dar uma roupagem diferente, e definirmos alguma coisa, algumas informações, que estão ausentes na nossa nota de entrega, é já uma adaptação, é fruto de uma criatividade, para trazer mais detalhes ao nosso documento, então, aqui vamos meter, por exemplo, data de entrega, ou seja, entregou, vem a assinatura, depois da assinatura, data de entrega, data de entrega, depois recebeu, vem a assinatura, e data da recepção, vamos ainda melhorar, vamos ainda melhorar, copiar, copiar, e agora, vamos atualizar, atualizar, e temos já, aqui, mais informações, a nossa nota de entrega, como também, podemos dar mais um espaço, aqui, atualizamos, e temos exatamente aqui, entregou, que vai a assinatura, que entregou, a sua data, e agora, temos a nossa nota de entrega, mais detalhada, a sua nota de entrega, a sua data, a sua nota de entrega, a süência e rede,